Crimes contra a vida, tô aqui diretor. Um rapaz de 20 anos foi assassinado na madrugada dessa segunda-feira na cidade de Caratinga. A motivação e a autoria do homicídio de Farley Reis, foi em Ipatinga, né? Farley Reis, de Araújo Ferreira, continuam sendo investigadas. O Miguel Brás tem detalhes. Ô Miguel, o crime foi em Ipatinga, eu falei errado aqui. É isso mesmo, Nico. Este assassinato foi registrado no bairro Vila Celeste. E foi o pai da vítima quem acionou a polícia militar. O homem contou para os PMs o seguinte, que por volta de 1h30 da manhã, abriu a porta de casa e viu o filho caído na porta da residência. Com isso, a polícia militar foi acionada, uma equipe do SAMU também chegou ao local, mas os profissionais constataram a morte de Farley. Ele apresentava uma perfuração na região do tórax e também nas mãos, o que deu a entender que o jovem foi esfaqueado. Portanto, a área foi isolada para os trabalhos de perícia e após todas as ações, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Porém, a polícia militar apurou o seguinte, algumas testemunhas contaram que a vítima foi vista conversando com outras duas pessoas a poucos metros do local do crime. Então, essas duas pessoas ainda estão sendo procuradas pela polícia militar para dar esclarecimento por que estavam conversando com a vítima. A informação também é de que Farley tinha várias passagens criminais e tinha desavença com algumas pessoas. Portanto, as investigações ainda continuam, os trabalhos ainda continuam para definir a motivação e a autoria deste crime que vem do bairro Vila Celeste, na cidade de Ipatinga. Vila Celeste, Ipatinga, e quem está perto ali do crime, né, Miguel? Estava na cena do crime, a polícia quer ouvir para saber o que estava conversando, o que aconteceu, né? A pessoa está próxima ao crime, ela responde como testemunha ali, né? Responde não, né? Ela é convocada, convidada como testemunha do caso. Obrigado, viu, Miguel?